Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos ao giro de informações do nosso Mengão. O Flamengo contratou o meio-atacante Guilherme Teixeira, de 18 anos, em destaque do Juventude, por empréstimo, para reforçar o Sub-20. O Fla comprou 20% por R$ 300 mil e ainda tem a opção de comprar mais R$ 50, por R$ 1 milhão. E atualização importante do mercado da bola também. O Flamengo está em negociações avançadas para a contratação do atacante argentino Di Maria, atualmente na Juventus. O rubro-negro carioca vê com bons olhos a chegada do craque, que está em fim de contrato e não terá sua renovação efetuada. Segundo fontes próximas à negociação, o jogador aprovou a investida do Mengão. Com uma carreira de sucesso, incluindo uma conquista na Copa do Mundo de 2022, Di Maria seria uma grande adição ao elenco do Flamengo. Segundo informações de fontes próximas ainda, o Flamengo teria feito uma proposta considerável ao atacante Di Maria, visando a sua contratação para a próxima temporada. A diretoria rubro-negra tem o desejo de reforçar o elenco com jogadores experientes e de qualidade. Di Maria viscou um grande reforço para o elenco. A proposta do Flamengo envolve um contrato de longa duração, incluindo salários altos e possíveis bônus por desempenho e conquistas. Além disso, a oferta teria agradado ao jogador, que vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Se a negociação for bem-sucedida, o Mengão pode contar com a experiência e habilidade do jogador argentino para fortalecer seu ataque. A torcida rubro-negra espera ansiosamente por novidades sobre a possível contratação de Ângel Di Maria. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Di Maria? Bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários. E também já deixe aí um vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão!